Uma cobra cascavel foi encontrada em cima de um fogão. Ai, nossa, olha aí o tamanho dessa cobra. Onde que foi isso, Léo? Foi em Goianápolis, que fica na região metropolitana da capital. Agora, imagina só, Luares, o susto que essa família levou ao encontrar essa serpente aí, essa venenosa, em cima do fogão. E quem encontrou foi uma criança, um menino. Ele foi à cozinha da casa dele e, ao olhar para o fogão, encontrou essa cobra, uma cobra enorme. Ela estava em cima do fogão, próximo à chama ali, no meio da grade. E ele saiu chorando, correndo, gritando pelo pai. Quando o pai foi à cozinha ver o que o filho estava vendo, por que ele estava chorando, desesperado, ele viu essa serpente, então, essa cascavel, e chamou os amigos para vigiar a cobra, enquanto ele ligava para os bombeiros. Uma equipe de Anápolis foi até a cidade de Goianápolis fazer, então, o resgate desse animal. Lembrando que os vizinhos ficaram ali só vigiando para não deixar a serpente sair e ir para outras casas ou para outros cômodos dessa residência, Luares. Os bombeiros, então, conseguiram retirar a cobra, que estava em meio à grade. Ela foi colocada naqueles tambores de transporte dos bombeiros e foi solta numa área de preservação. Os bombeiros lembram que nunca pode colocar a mão num animal desse. A cascavel é uma das cobras mais venenosas do Brasil. Ela faz um barulho com chucualho no rabo, né? E ela dá um bote. E esse bote, muitas vezes, pode ser fatal, já que o veneno dela é muito potente e a principal causa de morte no Brasil hoje são ataques de cascavel. Gente, é de arrepiar ver uma imagem dessa, né? Eu teria fugido, meu amigo. Pronto, fica aí na casa, né? Agora, só lembrando que muitas pessoas falam que a cascavel, quando tem aquele chocalho, cada nozinho daquele, cada gominho daquele, né? Seria um ano de vida da cobra. Tá louco? Na verdade, cada gominho daquele significa uma muda de pele. Ou seja, quando ela muda de pele, ela vai aumentando um gominho. Toda vez que muda de pele, né? Ela acaba gerando um gominho daquele. Então, gominho significa troca de pele ali da cobra, né? Então, é uma cobra... Sabia, não? Pelo jeito que a gente tá vendo aí, pela grossura e tudo mais aí, é uma cobra já bem idosa, né? E o negócio aí... Olha isso aí, gente. Dá medo. A pessoa ali, você chega lá no seu futebol, tem uma cobra dessa? Meu Deus! Você achou bonita? Tá louco! Não, mas que ela fique lá na natureza, né? Longe... Bem longe aí, né? Não tá ficando é doido. Obrigado, Léo. Obrigado pela informação, né?